Mas e aí, meus queridos, como é que a gente faz pra superar, então, um coraçãozinho partido? Se tem uma coisa nessa minha vida que eu tenho muita experiência é em ter meu coração completamente esmagado e destroçado por algum maldito de infeliz que eu quis muito na vida, mas não me quis de volta. Eu sou basicamente uma especialista em superar decepções amorosas. Seja ela de qualquer forma que você puder imaginar nessa sua cabecinha aí. Então eu resolvi trazer pra vocês aqui um pouco do que eu aprendi com esse sofrimento aí. Tanta sofrência que dá até pra compor um álbum de sertanejo inteiro. Existem várias formas de decepção amorosa e, infelizmente, nenhuma delas é muito fácil de lidar. Você pode, por exemplo, se apaixonar por alguém que trabalha com você, ou um grande amigo, uma pessoa muito próxima. Só que aí essa pessoa, ela meio que não quer você, não quer saber de você. E a gente chama isso de friendzone, que é quando a pessoa até gosta de você como amigo, quer você por perto de alguma forma, mas nada assim muito de ficar tocando um no outro, beijinho, então nem pensar. É muito difícil isso. Você desesperadamente quer alguma coisa que dentro de você, você sabe que você nunca vai ter. Mas por mais sofrida que essa situação seja, ela é muito importante pro seu crescimento pessoal. Porque desejar alguém, desejar algo que você não pode ter, não importa o quê, porque aquilo não é pra você, porque aquilo não pode dar certo de alguma forma, é importante pro seu amadurecimento. Saber lidar com isso, por mais difícil que seja, é importante pra que a gente cresça enquanto ser humano. Isso desperta dentro da gente as atitudes mais infantis que a gente puder imaginar. Você que tá aí na friendzone ou já esteve, você sabe bem do que eu tô falando. E não precisa nem ser a friendzone, pode ser até alguém que você tá se relacionando de forma informal ali, e a pessoa não te quer pra um relacionamento sério. Isso também desperta na gente coisas muito primárias, assim, sentimentos bem negativos. E é difícil aceitar a rejeição, porque ela mexe com a gente, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa infantilidade de querer algo que a gente não pode ter e não conseguir aceitar que aquilo não vai dar certo. Quando a gente tá muito apaixonado por alguém, nosso cérebro, ele reage a essas sensações como se aquilo fosse uma droga muito viciante e muito destrutiva. Na sua cabeça, parece que se não for aquela pessoa, não vai ser mais ninguém. Porque no fundo, você não quer que seja outra pessoa. Quando você tem que lidar com a rejeição, lidar com o fato de que aquilo não vai dar certo, você precisa lidar com um monte de outras coisas. Com a sua própria teimosia, com a sua baixa autoestima, falta de amor próprio e afins. Que são coisas que geralmente a gente não quer ter que encarar de frente. Parece injusto, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, venha bem aqui. Não tem problema nenhum, vai ficar tudo bem. Não precisa ser essa pessoa. E muito provavelmente, realmente nem é essa pessoa. Mas ela é incrível, ela é ótima, né? A personalidade dela, o jeito que ela faz você se sentir. Tudo nela é tão atraente, interessante, de alguma forma. Pois muito bem, então. Que bom que você conheceu essa pessoa. Ela é importante sim. O seu sentimento por essa pessoa é muito importante. Importante pra você, pra que você cresça, Pra que você amadureça e pra que você aprenda a lidar com várias frustrações dentro de si mesmo. Esse sentimento, esse amor que você tem, ele é seu pra que você lide com ele. Você não precisa depositar isso em cima daquela pessoa. Porque aí, talvez seja o seu egoísmo agindo em cima de uma pessoa que você supostamente ama e quer ver feliz, né? A dor da rejeição, ela funciona como um luto. É uma dor pesada, difícil de lidar, e ela dura muito tempo, infelizmente. Varia de pessoa pra pessoa, algumas pessoas lidam com isso melhor do que outras. E em alguns casos, você vai lidar com algumas rejeições melhor do que com as de outras pessoas. E todos nós vamos ter aquele momento mais frágil da nossa vida em que a gente vai dar muito mais valor pro amor do que a gente daria em outros períodos. E nesse momento de fragilidade, você pode ter a maior decepção amorosa da sua vida. E acontece, infelizmente, algo que todos nós temos que passar um dia. A própria ideia do coração partido é como se fosse uma cicatriz profunda que abre no peito da gente que dói bastante. E leva tempo pra cicatrizar. Mas essa ferida nunca vai se fechar se você não aceitar que não vai dar certo. E não é que não vai dar certo porque o problema é você. A relação pra funcionar precisa de duas pessoas. 50% é você. Se você tenta preencher o resto pra chegar no 100% e criar uma relação unilateral, isso se torna uma coisa muito problemática. É impossível que você carregue o relacionamento nas costas. Quando você dá mais do que você deveria numa relação, quando você se entrega mais do que o necessário, você se desgasta e isso vai consumindo muito a sua energia. Energia é essa que você tem que usar pra si mesmo, pra se fazer feliz. Ninguém vai fazer você feliz se você não consegue fazer isso por si mesmo. E se você deposita tudo em outras pessoas, esse seu tudo vai embora junto com elas. No relacionamento, as duas pessoas têm que estar querendo a relação. Às vezes uma vai vacilar e a gente faz uma manutenção. Conversa as duas pessoas e tenta manter essa relação da forma mais saudável possível. Brigas acontecem, coisas negativas acontecem. Mas quando você defota a sua vida a manter uma relação que o outro lado não tem interesse, ou só se utiliza disso pra conseguir certas vantagens, isso vai te sugar de tal forma que os resultados disso vão ser muito mais difíceis de você lidar do que ter que superar um coração partido. Eu sempre falo isso aqui, mas é muito bom reforçar, tá? Antes de você amar qualquer pessoa, você precisa amar a si mesmo. É muito difícil, eu sei, mas tem que ser a sua prioridade. Senão você vai depositar toda a sua vontade de viver em cima dos outros. Isso não é saudável nem pra você, nem pras pessoas com quem você se relacionar. Você não vai querer lidar com essa responsabilidade nem essas pessoas. A autossuficiência vai muito além do setor financeiro. Ela começa de dentro pra fora. E uma vez que você entenda isso, um coração partido pode sim ser doloroso e difícil de superar. Mas nunca vai ser aquilo que vai impedir você de seguir em frente. Mas essa é a maneira que eu encaro a vida hoje, diante de tudo que eu passei nesse caminho aí que eu percorri até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Um grande beijo a todos e até a próxima. Um grande beijo a todos e até a próxima.